Olá pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Fotograma Digital. Eu sou o Marcelo e estou aqui para compartilhar com vocês minha paixão por filmes. Juntos vamos embarcar em uma viagem de nostalgia cinematográfica. O objetivo desse canal é resgatar aqueles filmes incríveis que assistimos no cinema, na televisão ou no saudoso videocassete. Você lembra do videocassete? Pois é, e alguns desses filmes de alguma forma ficaram marcados em nossas memórias. Aqui no canal vou trazer dados e curiosidades sobre os filmes. E na descrição você também vai poder conferir uma ficha completa do filme, para você pesquisar e explorar. E toda semana teremos vídeos novos aqui no canal, hein? E claro, não se esqueçam de deixar aquele seu like maroto. Lógico, compartilhe o vídeo, ative o sininho e, claro, para você receber as últimas novidades, se inscreve no canal. Ah, e se você lembrar de algum filme relíquia, coloque aqui nos comentários. Depois eu vou fazer um vídeo com os filmes sugeridos por vocês. Combinado? Bom, estamos em junho, mês das festas juninas. E o filme que eu vou tirar do baú hoje é A Marvada Carne. O filme nacional, né? Foi dirigido por André Klotz e o roteiro dele, do Cornelio Pires e do Carlos Alberto Sofredini. E no elenco a gente tem a Fernanda Torres, né? Um elenco bem conhecido, Dionísio Azevedo, a Regina Cazé e até uma participação da dupla Tunique Tinoco. O que é a história? A história é a história de um caipira, né? O Kim, que é o Adilson Barros, ele sonha em comer carne. Aí ele encontra a Carula, né? Que é a Fernanda Torres. E ela, né? Ansiosa para arrumar o marido e se casar, ela faz um acordo com ele. Se ele casar com ela, o seu pai irá matar um boi e assim, né? Ele realiza o seu sonho. É um filme muito bacana. Esse filme é uma adaptação da festa de teatro do Carlos Alberto Sofredini. É um filme, é uma comédia de costumes que se passa num ambiente rural do interior do Brasil. E ele explora de maneira bem, bastante bom humor, assim, os relacionamentos, as tradições, as peculiaridades da vida no campo. Especialmente no contexto das festas populares, das relações amorosas. Ele retrata a autenticidade e a vida no interior do Brasil, explorando as tradições, a cultura e as peculiaridades da região. Aborda questões sociais, sempre de maneira irreverente e satírica. Então, essa autenticidade, humor, crítica social, tornaram um filme de bastante destaque na filmografia nacional. É um filme muito bacana mesmo. A Marvada Carne foi um sucesso de crítica de público. No Festival de Gramado, de 1985, o filme, inclusive, ganhou vários prêmios. Melhor filme, diretor e a Fernanda Torres ganhou melhor atriz. E é isso aí, gente. Esse foi o nosso filme Relíquia da Semana. E aí, você gostou? Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o seu like, tá? Compartilhe o nosso vídeo. Ativa o sininho. E, claro, se inscreve no canal para você receber as novidades em primeira mão, tá? E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.